Comprando qualquer semi-novão aqui na Jeep da Aruj de Perdizes? Laude transferência grátis! Nesse sábado e domingo, ó! Esse aqui é um Fox Pepper 1.6 Mecânico 2015, R$ 39.800 Ou um Cruze Sedan Esse é um LT Automático 2014, R$ 42.800 Gol! É 1.0 Comfortline Completo 2017, R$ 35.800 Lancer 2.0 GT com teto solar 2014, R$ 41.800 CR-V LX Automático 2014, R$ 68.800 Ou um Renegade Esse é o Sport Diesel, só R$ 78.800, R$ 2016 Vamos falar de ideia É uma E6 1.6, R$ 2015, R$ 34.800 Olha o Spin É uma LT 1.8 Automática 2017, R$ 48.800 E X35 É uma EX 2.0 Automática 2015, R$ 56.800 Finalizando aqui nesse Duxon É uma GLS Automática 2013, R$ 32.800 Olha o endereço, vai lá Avenida Sumaré 1529 Telefone 3879-6730 Nesse sábado e domingo Aqui, vem Deep Dar Hoje Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau